A ação cumpre dois mandados de prisão temporária e oito de busca e apreensão em Pouso Alegre e Cássia, no sul de Minas, além de Franca, no interior de São Paulo, para desarticular um grupo criminoso. Segundo o Ministério Público, a operação foi nomeada de Crédito Fácil e está sendo realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO. O grupo investigado teria causado os prejuízos avaliados em mais de R$ 3 milhões para aposentados e pensionistas, além de instituições financeiras. De acordo com as apurações, os investigados, a partir do vazamento de bancos de dados do INSS, utilizavam cópias digitais dos documentos de aposentados e pensionistas para contratar empréstimos consignados. Para fraudar as instituições financeiras, os criminosos teriam utilizado fotografias no estilo selfie falsas obtidas na internet. Participaram da operação seis promotores de justiça, integrantes dos GAECOs de Pouso Alegre, Passos, Varginha e Franca, quatro servidores do Ministério Público, além de 31 policiais militares de Minas Gerais e de São Paulo.